olhem só, está sempre cheio de feijão são barquinhos quantas vezes já te disse pra não brincar no tanque? mas eu não estou brincando então o que estava fazendo com esse barquinho, hein? não interessa como pode, né? eu fora daqui! viu só o que você fez filhinha? se sujou toda de tanque com licencinha, chega pra lá o que pensa que está fazendo? depois eu vou lavar as roupinhas dela, mas antes aproveito pra lá e fala só ia jojo com licença escute, eu cheguei primeiro e o que te interessa, hein? o tanque é para chuchas mas só faltava a senhora mesmo somos mais de 8 mil inquilinos que moramos aqui na vila todos nós temos direito ao tanque olha o que está fazendo chuchas? estou brincando de barquinho e por que não brinca no chafariz do outro pátio? porque o chafariz do outro pátio está vazio aaaaaaah sabe que também não me deixaram dar banho na boneca? é ali no número 14 cuidado com a bosta já acho viu só que cachotão trouxeram pra dona Florinda? sim isso que terá dentro? pois é, eu acho que 500 gramas de maconha vai ver vocês viram o que entrou na casa da dona Florinda? sim isso o que foi, hein? não sabemos porque nós não gostamos de só então quer dizer que sou uma blogueira sim quantas vezes já te disse que não se chama assim os mais velhos? se chama de atrivida oi xaiminho será que chegou alguma carta pra mim? você estava esperando alguma? não como as vezes a escola manda as notas pelo correio está com medo que sua bisavó as veja não é? a bisavó dela já me enxerga bem que outro dia ela comeu um pedaço de bosta pensando que era pão e por que não disse a ela que era bosta chegou apenas uma carta para a dona Florinda entregarei em suas próprias pinhas menina se disseram se dissesse isso em tagamandávio te dava uma bofetada na boca aqui também aqui também porque acha que ela está banguela? então não pode né? é é é é is Dona Florinda! Tá bom, tá bom, tá bom. Isso é o que se ganha por fazer... Merda nenhuma! Por que se interesse da Dona Clotilde na Dona Florinda? Com certeza é porque ela queria ver o que tinha no caixote grandão que trouxeram pra Dona Florinda. Obrigado, depois eu lhe aviso se fico com ela. Por esses dois que trouxeram a caixa. Não! Esperem! Posso lavar minha roupa? X! Ouça, Dona Neves. Não percebeu que Dona Florinda não vem mais pra cá? É por isso que o tanque está tão lindo! Desde que chegou essa caixa, Dona Florinda não tem dado as caras. Isso porque a senhora não é... Blogueira! É que estou muito preocupada! A senhora veio pendurar a roupa? Não! Eu vim colocar efeitos de natal! Eu pensei! Não se aguentava de... Porcarias! A senhora também não se aguenta. Já fiz agora a pão! Ué, 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 Ué! É, Ué, 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 Ué! É, Ué, 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 Ué! Ô, meu amigo... Ô, e só podia ser um zivax mesmo! Querendo... Pega essa roupa toda! Cis... Você sujou a minha roupa! Até que o chão tá bem vimzinho. Mas as suas mãos, não. Eu fora daqui! Dona Florinda, chegou uma cartinha para a senhora. Ainda não está sabendo o que tinha naquela caixa. Não, e aquele outro dia eu não consegui alcançar os carregadores. Ainda não conseguimos saber o que tinha naquela caixa. Eu estou muito preocupada. Eu também. Como lavou tão rápido toda a sua roupa? Viram só? Nem nos deu bola. Ela até chugou a roupa aí. E vai sujar tudo. Com essas mãos sujas. Pois é. Não, e com o quê? Com os meus pés. Como pode, né? Esse se age.